Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. É muito importante que você deixe a sua opinião. Eu leio todas as opiniões, todos os comentários de vocês. E quero te lembrar também, de antemão, que hoje, às 18h30, sexta-feira, feriado, nós vamos fazer a nossa tradicional live de sextas-feiras, às 18h30. Ela está confirmada. Daqui a pouquinho eu estou lá na minha casa para poder proceder essa live junto com vocês. Queria pedir a você aí para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. O like é muito importante. O like é gratuito. Você não paga nada para deixar o like, mas você, dessa maneira, vai fazer o YouTube entender que mais rubro-negros e anti-rubro-negros devam participar dos nossos debates. Portanto, se engaje aí, se você puder, compartilhe esse conceito, esse modus operandi de um canal rubro-negros com amigos seus de redes sociais, amigos pessoais. Eu vou te agradecer muito por isso. E aí, companheiro, eu deixei também um link lá na descrição para você baixar o OneFootball grátis, para você poder discorrer sobre futebol com mais elegância, com mais sofisticação, um eivado de informações, para poder consubstanciá-las em algo que seja passível, realmente, da atenção dos seus amigos. Baixe o OneFootball aí, tem para iOS e tem para Android e é gratuito, não vai pesar nada no celular. É muito rápido. Companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu queria dizer a você o seguinte. Estou aqui na Gávea e conversei com algumas pessoas e, primeiramente, quero te dizer qual é a impressão dos sócios, dos conselheiros, dois deles, inclusive, mais ruidosos, aqueles que, de fato, reclamavam bastante do Vitor Pereira e com muita razão, você sabe disso, sobre o Sampaoli no jogo de quarta-feira. Houve um resgate, realmente, da confiança de que o Flamengo possa vir a jogar bem no ano de 2023. O Sampaoli deixou muito boa impressão aqui na Gávea. Claro que é tudo muito prematuro, é óbvio, meus amigos, que nós sabemos que tem muitos jogos pela frente. É claro que nós sabemos que o Flamengo é alvo da copiça, da sanha de vitória por parte dos adversários. Nós sabemos muito bem como eles vão jogar contra nós, inclusive, domingo, agora, tem um jogo muito difícil lá no Belo Rio. Nós sabemos disso, o Flamengo sempre tem dificuldades quando joga lá, ainda mais no início do campeonato. O time do Mano Menezes, aquele time retrancado, aquele time que investiga e espera pelos lapsos do adversário. E é isso que o Mano vai fazer, vai jogar retrancado mesmo em casa, vai ofertar ali aquela tradicional pressão inicial, depois vai baixar as linhas e vai querer buscar erros no Flamengo para poder atacar. Então, nós sabemos de tudo isso, mas a opinião aqui dos rubro-negros foi muito boa. Quando eu cheguei aqui, todo mundo disse, Gil, agora vai, Gil, foi bom. Gil, houve ali o resgate de duas premissas importantes. O Flamengo agora quer a bola, o Flamengo controla a bola. E o Flamengo, por querer controlar a bola, recompõe muito rapidamente a pressão pós-perda que o Sampaoli realizou dentro de campo, foi excepcional. Muita gente animada, o Flamengo viu o Flamengo jogando dentro do campo do adversário. Aí alguns diziam assim, mas era o Nublense. Era o Nublense, mas também era o Alcas, o Flamengo jogando dentro do seu campo. Não viu o Flamengo uma vez jogando assim com o Vitor Pereira, retranqueiro, inveterado. O Vitor Pereira, tremendo em godo. Que ela falasse que ele dizia que o time dele era pressionante, que o time dele jogava no ataque. Jogava nada, retranqueiro, discípulo do Mourinho, vocês sabem disso. Aí chegou o Sampaoli e energizou aqui o Rubro Negro. E a grande dúvida é saber como é que ele vai jogar no domingo. E aí conversei eu com o companheiro, que inclusive estava de partida lá para o Ninho do Urubu. E ele me disse o seguinte, o nível de exigência do Sampaoli é muito alto. Nível que esgota os jogadores. Acho que vai ficar mais difícil para os jogadores irem para a night. Vai ficar mais difícil para os jogadores se concentrarem em outras atividades que não sejam os treinamentos. Porque, ao contrário do Vitor Pereira, que funcionava ali como head coach. O Vitor Pereira ali não participava ativamente dos exercícios, dos treinamentos. Ele ficava do lado, de fora do campo. Impressionante isso, como um manager, como aquele que observa tudo e que não fazia nada. Péssima impressão deixou. Aliás, péssimo conceito, péssima definição deixou o Vitor Pereira no Flamengo. Os treinamentos muito ruins, sem comprometimento algum. Ele dizia que trabalhava, trabalhava, trabalhava. Mas quem trabalhava, de fato, eram os auxiliares dele. Isso aí foi realmente muito ruim. Sampaoli, não. Sampaoli, se o companheiro vai lá no canto para fazer uma embaixadinha, ele está ali para olhar se o jogador está fazendo a embaixadinha direito. Ele é muito detalhista, participa de tudo, muito enérgico. E essa é a impressão que eu trago aqui para vocês de um companheiro que vive o dia a dia lá no Ninho do Urubu. Mudou tudo. Fernando Gil, você está sampaolizado? Não, não estou sampaolizado. Mas eu acho que é um jogo mais divertido. Realmente esse que o Flamengo vai propor daqui para frente. Independente, meus amigos, do Sampaoli ter a tendência de revezar bastante o elenco. Porque é isso que ele quer, intensidade e velocidade. Ele quer pressão. E ele entende realmente que os jogadores necessitam estar muito bem preparados fisicamente. Por isso que ele exige muito o trabalho físico dos jogadores. É uma outra forma de observância de treinamentos lá no Flamengo, depois que o Vitor Pereira saiu. Mudou realmente tudo. Mudou horários, mudaram rituais, mudaram também as técnicas de treinamentos, os exercícios, as abordagens. Outro treinamento, outro treinador completamente diferente. Esse sim opressor, esse sim que ama ter a bola, esse sim que quer, de tanto amor que ele tem por controlar o jogo com a porta de bola, que exige muito rapidamente que ela seja a retomada e treina muito para isso. Na verdade, ele faz exercícios que sejam específicos para essas premissas. Me disse aqui o companheiro, que também me disse que não economiza admonestações que chamam a atenção de todos, exatamente todos. Não tem um ali no elenco que não seja advertido caso não esteja se comprometendo isso desde o primeiro dia. Ou seja, ele não esperou se ambientar para poder começar a progredir nos treinamentos. Você está ouvindo aqui um barulho? É o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é bem legal, está vendo? É uma guia que vai mostrando aqui para as pessoas o clube. Naturalmente são turistas, vieram conhecer o clube. Tem uma guia aqui para poder mostrar cada rincão desse clube, para poder mostrar o que significa cada corredor desse aqui do clube. É um grande trabalho que o Flamengo está fazendo, mas isso aqui é só um parêntese. E aí, meus amigos, é o seguinte, como o companheiro exige muito dos jogadores, como ele exige muito também dentro do campo, é claro que se você também tem um histórico observado do Sampaoli, você vai saber que o Sampaoli vai revezar o elenco. E aí, meus amigos, é o seguinte, me contaram aqui que teve uma reunião essa semana, acho que no segundo dia do Sampaoli no Flamengo, quando ele, já de posse das informações, do conhecimento do elenco do Flamengo, pediu jogadores em algumas posições. Me estranhou muito o fato de terem me contado aqui que a volância não lhe insatisfaz. Como assim, Gil? Pois é, ele acha que o Flamengo tem jogadores ali na volância que podem atendê-lo. O Flamengo tem o Igor Jesus, ele está dando especial atenção ao Igor Jesus. O Sampaoli gosta muito de jogar com atletas mais jovens. Tem o Igor Jesus, tem o Gerson, tem o Thiago Maia, tem o Vidal, que me parece guardar para jogos mais demandantes de jogadores experientes dentro de campo. O Flamengo, meus amigos, tem o Matheus França, que também pode jogar por ali. O Flamengo tem o Matheus Gonçalves, que em algumas oportunidades já apareceu por ali também. Portanto, ele entende que essa posição, me disseram aqui, o Flamengo já tem jogadores. Mas pediu, inclusive, eu diria exigiu, porque o Sampaoli, me contaram aqui, o Sampaoli não conversa com o Marcos Braz, não conversa com o Landim, observando a liturgia do cargo. Ou seja, não é porque está conversando com o Landim ou está conversando com o Braz, que ele não se solta na reunião e não é franco. Ele usa uma argumentação determinante de alguém que tem muita personalidade e que realmente faz as exigências da maneira como ele tem que exigir. Ou seja, independente de com quem ele converse. É uma reunião onde apenas ele fala. Ele tem ali o controle da posse de voz na reunião. Impressionante isso, ainda perguntei, mas como é que funciona isso? E aí me disseram, não, ele não deixa as pessoas falarem, a reunião, o ponto focal é ele. Não é que não deixe falar, mas ele é o ponto focal, é ele que faz as exigências. E aí ele foi e pediu dois atacantes de lado. E de preferência ambidestros, que possam jogar pela esquerda e possam jogar pela direita. O que me permite o entendimento que, por ser conhecedor do elenco do Flamengo, talvez ele não esteja satisfeito com os dois jogadores de beirada que o Flamengo tem. Tanto o Cebolinha, tanto o Marinho. Apesar de que tem outros que podem jogar por ali também. Se você quiser algo mais voltado para o meio campo, você tem ali o Everton Ribeiro, que pode jogar como meia direita, mas sem encostar muito na linha lateral do campo. Mas o pleito dele é exatamente esse, jogadores de beirada. Aí perguntei se ele falou em nomes e esse companheiro que participou dessa reunião disse que não houve nomes, mas que companheiro esse com credibilidade não pediu nomes específicos, foi uma reunião genérica. e o Marcos Braz e o Bruno Spindel ofereceriam esses jogadores que só vão entrar no Flamengo se ele aprovar. Ainda tem essa. Ou seja, não tem essa história, pelo que me contaram aqui, do Marcos Braz entregar os nomes compulsoriamente a esse treinador, ao nosso treinador, não, com ele não vai ser assim, com ele ele vai ter que aprovar o nome do jogador. Vocês viram o que está acontecendo com o Ângelo, por exemplo, aí quando eu era contra a contratação do Ângelo, ainda bem que ela não vingou, vocês estão vendo a fase que ele está passando, ou seja, não estava errado. Então o Flamengo quer jogar com velocidade pelos lados de campo. E me disseram aqui, inclusive, que se o Arthur não tivesse ido para o Palmeiras, o Palmeiras, o Arthur seria uma predileção do Sampaoli, que ele chegou a dizer que queria alguém muito agudo como o Arthur do Palmeiras. Jogador esse que eu também não gosto, mas essa daí é uma opinião dele, e ele sabe o que ele está fazendo. E aí outras duas posições de carência no entendimento do Sampaoli foram citadas, meias de criação. Como ele quer jogar com intensidade, tem que ter alguém para jogar substituindo, ou então como titular, no lugar do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro. O Flamengo só tem dois. Você vai dizer que o Matheus França pode compor essa função? Pode. Você vai dizer que o Matheus Gonçalves também pode compor essa função? Pode. Você vai dizer ali que talvez o Lohan, quando se recupere, partindo da premissa que o Sampaoli gosta de jogar com jovens dentro de campo, que tenham mais energia, vai dizer que ele pode compor essa situação? Ele também pode, não tem dúvida. Mas ele quer jogadores mais experientes para poder ocuparem essa faixa de campo. Ele julga que deva existir uma mescla entre jovens e jogadores experientes. E aí, meus amigos, isso aí eu até já esperava. Mas uma outra posição, você aí, companheiro doador de furo, você aí, companheiro que acompanha o Flamengo, você aí que apura informações do Flamengo, que investigue isso, porque ele pediu um goleiro também. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, o Flamengo tem o Santos, o Flamengo tem o Matheus Cunha, e o Flamengo tem, para chegar, o Rossi, que está num mau momento. Ou não deve estar num momento tão bom assim, porque, você sabe, ele está na reserva do time lá da Arábia, e ele foi contratado justamente para poder substituir o goleiro que se mascou lá. Ele foi com o status de titular. Chegou lá, não atuou bem, está mal e está no banco. Então esse cara vai chegar aqui também. E é um goleiro que, de acordo com o que me disseram aqui, tem a propriedade para poder sair com a bola. Um goleiro que possa promover lançamentos secteiros, então como o Ederson faz lá no City. Esse daí é o perfil do goleiro que ele quer. Então foi uma reunião que ele fez junto com a comissão técnica e com a diretoria do Flamengo. E a análise de desempenho do Flamengo participou também com alguns representantes. Vocês lembram de outro dia que eu cheguei lá na transmissão da Fazoeiro TV e disse que poderia haver surpresas na escalação quando eu perguntei para o companheiro se o Gabigol ia entrar ou não. Então aquele companheiro lá já sabia. Foi justamente com um deles que eu conversei aqui e ele dificilmente se enganaria. Então você pode ter certeza que o Flamengo está atrás de um goleiro também, mesmo tendo o Flamengo contratado um goleiro que vai chegar agora em junho. Um goleiro que tem a propriedade de saída de bola. No mais, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte. O Landim continua sendo muito contestado aqui. O Marcos Braz tem ali, eu diria, a bala de prata. Agora, se o São Paulo der certo, o Marcos Braz continua. Se o Marcos Braz, meu amigo, errou na escolha do treinador, se o São Paulo não for bem, o Marcos Braz não vai continuar aqui. É muita, mas exatamente muita aversão ao Marcos Braz, meu amigo. Vocês podem ter certeza absoluta do que eu estou dizendo. Muita aversão ao Marcos Braz e o Landim está sendo muito pressionado. Eu quero renovar isso aqui para vocês. Lembrem vocês que o companheiro Alain fez uma explanação importante lá no Conselho Deliberativo em crítica ao Marcos Braz e quando ele terminou a explanação, ele foi substantivamente aplaudido, o que mostra claramente que os conselheiros, que os sócios do clube não estão satisfeitos com o Marcos Braz. É o seguinte, meu amigo, estou dando uma de míster aqui, chamando o Marcos Braz e o Marcos Braz. Realmente foi muito engraçado. Então é o seguinte, inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo. Daqui a pouco, seis e meia da tarde, eu estou começando uma live lá no canal e eu queria que você participasse. Tá bom? Saudações, rubro-negra, meu amigo. Não deixa de dar o like aí no vídeo. Baixe o OneFootball, se inscreva no canal. Mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão tomar parte dos nossos debates. Saudações, rubro-negros, aqui direto da Gávea, da mesa central da Boca Maldito Bar, rubro-negro mais famoso que você vai encontrar. Saudações, rubro-negros, até mais tarde, hein? 18h30, hoje, sexta-feira. Live. Saudações, rubro-negros. Tchau.